Bom dia pessoal, beleza? Segundou! Estamos de volta aí no canal com mais um vídeo, mais um Fusca Vlog, mais um rolezão aí pra vocês. Logo cedo, agora são exatamente 10 para as 8 da manhã. Acabei de deixar minha filha aqui na escola. E aí eu vou seguir aqui com um rolezinho pra vocês, pra gente trocar uma ideia. Beleza? Então bora lá. Bom galera, a primeira coisa que eu tenho que falar aí é agradecer aí por todos que estão aí assistindo e curtindo os vídeos, comentando bastante, falando que estão gostando aí do formato que a gente está gravando, com a câmera na cabeça. Eu vou depois trazer mais vídeos com a câmera também lateral, que eu acho também bem interessante, né? Mas agradecer a todo mundo, também pela paciência desses dias aí também no ter tido conteúdo. Eu gravei aquela quantidade de vídeo, né? Que estava saindo todo dia no canal, porque eu tinha as atividades da faculdade pra estar fazendo e entregando até o final do mês, né? E aí estava bastante corrido, então eu não estava conseguindo gravar vídeo. Hoje eu gravei bastante pra depois conseguir fazer essas atividades, né? Só que aí acabou o estoque de vídeo e aí eu não consegui gravar mais. Aí também eu folguei agora no final de semana, né? Então como demora pra chegar minhas folgas de final de semana, aí eu acabei aproveitando, né? Com a família, né? E... E não gravei, beleza? Mas... Agora estamos de volta aí. E... Vamos seguir com os vídeos. Vou tentar gravar bastante vídeo aí pra deixar certinho pra vocês aí todos os dias. Beleza? E galera, então... Bom, como de costume, ainda não troquei o óleo, né? Do carro. Mas... Eu fiz uma alteraçãozinha aqui no giclês do carburador, né? Na verdade ainda está em teste, mas... O que que eu fiz? Eu estava usando um 120, né? No principal. É... Usando um 125 na flautinha. 70 no... De lenta. E 60 no injetor. Aí eu decidi fazer uma alteração. E aí eu aumentei um pouco... É... O principal. E também a flautinha. Aí eu passei a flautinha pra 135. Que é o que muita gente usa, né? Um padrãozinho aí. Usei... Usei... No principal... 125. E... O resto eu deixei de jeito que estava. Só mexi no principal e na flautinha. Porém... É... Eu não achei que ficou tão legal, né? O principal. Eu achei que o carro ficou um pouco amarrado. Né? Por estar com um valor ali meio baixo, né? Na verdade ele estava 120. Já estava baixo. Aí eu passei pra 125. E aí eu achei que ainda continuou meio esquisito. Porque eu aumentei o... A flautinha também, né? Aí o que eu vou fazer? Eu aumentei aqui um pouco a flautinha. É... O principal de novo. Passei pra 130. E... Vou diminuir um pouco a... A flautinha. Que agora está 135. Eu vou passar pra 125. Né? Ó, agora ele está legal. Ele está 100 e... Na verdade eu passei pra 130, né? Que eu falei. É... Aqui o principal. E a flautinha está 135. Então ele está legal, ó. Eu estou a... 30 por hora aqui. 20 por hora. De terceiro, ó. E ele não está falhando. Ele mantém... É... Uma estabilidade bacana. Eita. Se eu pisar. Ele responde, ó. E ele vai deslanchando, né? De boa. Só que... Eu vou ainda... Fazer essa alteração. Diminuir um pouco a flautinha. De novo. Passar de novo pra 125, né? E deixar o principal, assim, maior. Pra ver como que fica. Se ele fica mais... Esperto. Ou se ele vai ficar um pouco mais xoxo. Se ele vai ficar mais... Com excesso. Ou se ele vai... É... Ficar um pouco melhor ali. Dar um pouco mais de... De... De falta. Não sei. Ainda vou... Vou fazer esse teste. Assim que está gostoso de andar. Mas... Eu quero fazer esse teste pra ver... Né? Como que vai ser. E aí... Eu vou mostrando o resultado pra vocês aí. Beleza? Mas... Fora isso. Não fiz mais nenhuma alteração. O carrinho tá... Tá gostosinho de andar. Eu preciso fazer uma... Uma média de consumo. Pra ver, né? Quantos que ele tá fazendo, né? Com o litro. Aí eu não sei... Qual o tipo de média... Que eu faço. Se eu faço aquele... É... Que eu já fiz uma vez. Com a garrafinha. Coloca a garrafinha lá atrás. Bem presa. Com o litro de gasolina, né? Um pouquinho mais ali. Por causa que tem... É... Todo... As mangueiras. Os sistemas ali. Enfim. E aí... Vou ver se eu faço esse sistema... De... De... De garrafa. Ou... Aquele lá que a gente enche o tanque. Aí marca a quilometragem. Aí roda um pouco. Depois vai lá e completa o tanque. Aí vê quantos litros deu. E aí faz a conta pra poder ver... Quantos quilômetros... Né? Rodou. E também... Quantos litros... Foram gastos, né? E aí eu vou passar pra vocês aí. Uma época atrás aí... Ainda nem era esse motor. Era outro motor. E... Eu usava outra combinação de giclê. Eu tinha feito um teste desse. Tem até vídeo no canal aí. Né? E aí ele tava marcando ali mais ou menos uns 10... 11 litros ali. É... Ó... Uns 10... 11 quilômetros por litro, né? Mas... Depois disso eu nunca mais fiz... Média de consumo nem nada. Então eu não sei como que tá agora. Mas assim... Ao meu ver... Né? Ele é um carro tranquilo. Não é gastão. É bem econômico até. Porque eu rodo com ele... Pra todo lado. E principalmente aqui... No... No bairro, né? Que é muita ladeira. Muita lombada. Semáforo. É... Pedestre toda hora. Então... Isso atrapalha, né? Do... Na economia do carro, né? O carro... Claro que vai consumir mais por conta disso, né? É... Tá exigindo mais do carro. E... Então... É diferente de você pegar uma estrada, né? Igual esses dias aí eu filmei indo lá pro... Pro shopping, indo pro... Pro hospital, né? Você pega uma rodoviazinha assim... Você põe lá a terceira, quarta marcha lá... Vai embora... Você nem sente, né? O carro vai deslanchando. Mas... Aqui dentro do bairro, assim, é... É complicado por conta disso, né? De... De ser muito... Muita variação, né? De... Velocidade... De... Terreno... Então... Eu quero testar. Mas aí eu vou passando pra vocês certinho. Beleza? É isso. De resto... De resto, o carro continua a mesma coisa. Tá top. Gostosinho de andar. Silenciosinho. Ainda nem regulei as válvulas dele, mas... Mesmo assim, ele já tá um carrinho... Gostoso de andar. É isso, galerinha. Então, se você já tá gostando do vídeo aí... Tá gostando desse tipo de conteúdo... Comenta aí bastante. Comenta aí também... Se você tem Fusca. Especialmente aí... Os 1600... Carburação simples, né? Qual a combinação de... Digiclet que você usa. Se tá legal, se não tá. Se você já fez uma média de consumo. Como você fez essa média. Deixa tudo aí nos comentários aí... Pra... Pra ajudar, né? Quem tiver alguma dúvida. E eu vou tá lendo também aí... E interagindo com vocês. Beleza? Hoje o dia tá... Tá meio friozinho. Mas agora já tá saindo um... Um sol. Provavelmente vai... Esquentar bastante aí, né? Durante o dia. Hoje é segunda-feira. Eu volto a trabalhar... Né? Hoje à tarde. Aí eu vou gravar mais um rolezinho aí... À tarde pra vocês, né? E indo trabalhar. Eu acho que agora a posição da câmera ficou... Ficou legal. Não sei se eu ajustei certo hoje, mas... Pelo menos nos últimos vídeos aí... Tava ficando bacana a imagem, né? Não tava dando mais aquele clarão assim no... No vidro. Vamos ver se eu acertei aqui o ângulo... Nessa filmagem agora. Mas... Pelo menos já descobri aí... Qual que é o esquema, né? E a gente vai tentando aí... Melhorar, né? A cada vídeo. Beleza? Bom, chegamos aqui em casa. Mais um... Um rolezinho aí finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... É deixar aquele like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu vou fazendo minha manobrinha aqui. Entrar nesse buraquinho aqui. Ó. Ó o carro aqui onde tá. O HB20. Aqui tem as máquinas de lavar. Eu tenho que passar a traseira pelo HB20. Encaixar aqui. Desviando da máquina também. Depois desviar da parede que fica aqui do lado. E sem jogar muito pra lá também. Por causa da frente do HB20. Vou até mostrar pra vocês como que fica lá de fora. Mas é isso, galera. Já se inscreva aí no canal, beleza? Comente, deixa um like. E... Até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar só pra vocês aqui. Como que fica. Não repara a bagunça aqui não que... Tá embaçado. A gente tem que dar uma ajeitada aqui nessas coisas. A brazoca aí também. Top demais. A gente sai com ela aí de vez em quando. Ali o... O carro do meu sogro, né? HB20. E aqui... Como que fica. O Bob. Ó esse passinho que eu tenho que entrar aqui. Pra poder colocar ele aí no cantinho. Beleza? Então é isso, galera. Valeu e até o próximo. Fui. Fui.